A CIDADE NO BRASIL A Marina não vale nada. Todo mundo aqui pensa que ela é santa, né? Mas ela não presta. Vocês sabem onde a Marina vai? Quando ela diz que vai pro coral da igreja? Ela vai pro inferninho desses bem vagabundos pra fazer polidense. Não é? Vocês não sabem quem é, não? Não, eu explico. Marina dança pelada, agarrada num poste na frente de um bando de homens babando por ela.